Oi gente, eu sou a Lilian, estou aqui no Summit com um convidado super especial, Paulo, que é VP da SalesFox. Nós vamos falar um pouquinho sobre Customer Success, separamos umas perguntas bem legais para o Paulo. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Preparado? Acho que sim, né? Vamos ver. Então tá. Olha só, tem uma pergunta bem legal, essa aqui é uma que vem bastante para a gente lá na Resultados também. Qual o maior aprendizado que você teve na área de CS nesse primeiro ano na SalesFox? Boa, hein? Boa pergunta. Mas foram muitos aprendizados, né? Primeiro que CS na SalesFox é uma coisa central na empresa, faz parte da filosofia, da cultura. Dos quatro valores, três mencionam CS, do presidente, do fundador, todo mundo tem metas relacionadas a CS. Tá super enraizado na cultura, então? Super. Então não é uma coisa só de pós-vendas, um departamento especializado em projetos, serviços. É algo da empresa. Nós somos os especialistas, mas a empresa inteira... Tá comprada na ideia. Tá comprada na ideia. Isso pra mim talvez tenha sido o melhor aprendizado. Foi um fator decisório, inclusive. Fator decisório pra eu entrar, pra voltar pro mundo de serviços, né? Eu tava muito tempo afastado do mundo de serviços e um telefonema me convenceu com esse discurso de que não, aqui é a parte central do negócio. Então essa foi o maior. Eu tenho vários outros aprendizados, né? Por exemplo, como fazer mais em escala, né? Todo mundo pergunta, mas como que eu faço... É, como eu faço o que eu faço mais sucesso, mas eu não tenho gente necessária pra fazer tudo, pra atender os milhares de clientes? Bem-vindo ao mundo real, você nunca terá o que você acha que é gente necessária. Então você tem que usar muitas tecnologias, formas inteligentes pra poder escalar o que você faz. Então isso foi um outro grande aprendizado que é diferente das áreas convencionais de serviços. Que legal. Outra pergunta, vamos lá. Outra, vamos lá. Como você vê a área de vendas sendo alinhada com a área de CS? Mais uma, é importante? Super importante, super importante, né? Então, como eu falei, a minha vida é mais facilitada do que o normal, que a área de vendas tem metas específicas de renovação. Então, o meu maior aliado é o presidente da Salesforce Brasil. Ele tem a preocupação central que os clientes dele sejam bem-sucedidos. Que as vendas sejam feitas, sejam bem-sucedidas, que a gente não tenha problemas no futuro. Então, o alinhamento é fundamental, né? Então, quando eu trago um ponto na mesa, eu acho que o Customer Success é ouvido na reunião de vendas. Eu participo das reuniões de vendas. E a gente eventualmente pode até ter direito a veto eventualmente de uma venda. Participei de um processo onde era uma RFP gigantesca, valores absurdos. Estávamos todos encantados pelo valor da oportunidade. Mas, no momento de aprovação, a gente notou que aquilo não estava alinhado com os nossos valores, com a forma como a gente entrega. A gente não acreditava naquele projeto. Ia dar errado. E a gente, então, vetou esse projeto e voltamos ao cliente, no sentido de educá-lo. Falou, cliente, do jeito que você fez esse RFP, a gente não vai entrar. Então, foi uma lição para mim. Porque a corporação, principalmente a área de vendas, tem essa disposição de eventualmente até deixar de vender algo, porque não está alinhado com os valores ou o que a gente pode vender. Isso faz toda a diferença, né? Muito, muito. Quando o time de vendas sabe que ele precisa trazer o cliente que tem um fit adequado para o seu produto e ele não está focado só em vender, venda pura, venda por venda, venda a crescimento, a custo de crescimento apenas, né? A gente percebe que tem um casamento ideal com o Customer Success, né? Porque, assim, a gente consegue fazer um trabalho legal de entregar resultado, de um produto fazer sentido para aquele cliente. Isso liga com a questão da escala, como fazer mais com o venda. Se você vende um monte de projeto diferente com baixa aderência, você não consegue escalar em Customer Success. Você precisa ter um exército de pessoas para fazer as adaptações, as customizações e isso não funciona. Então tem que ser um organismo único. Legal, muito bom, Paulo. Vamos lá para a terceira. Vamos lá. A Salesforce fala que estamos na era do cliente, olha só. O que isso significa para as empresas? Qual que é a tua visão? Olha, significa muitas coisas. Significa que o cliente está empoderado, né? O cliente tem hoje à disposição uma série de tecnologias que podem transformar os negócios. Os clientes têm que definir o que é sucesso nos termos deles e a gente tem que ter a capacidade de ouvir e poder ajudá-lo a resolver, a endereçar essa necessidade que pode ser desde resolver um problema simples, como automatizar a área de vendas, até ajudar o cliente a transformar o seu negócio, fazer a sua transformação digital, né? E os clientes, os nossos clientes estão empoderados. Então os clientes, os nossos clientes querem tecnologia, querem simplicidade, querem automação, têm poder, eles têm poder de escolha, eles podem mudar do dia para a noite, de um fornecedor para outro. Então os nossos clientes, os nossos clientes têm demandado muito, muita ajuda da área de customer success para os clientes. A gente saiu daquela era que contrato segurava cliente, né? Ah, saiu, saiu. Hoje a decisão está no dedo dele, então ele pode simplesmente desconectar tudo. As plataformas hoje têm integrações que são com um clique, então a decisão de cancelar e optar por um outro cliente é muito rápido, né? É muito fácil também. É, é mais fácil, é mais fácil, é mais fácil. E está empoderado inclusive nisso, né? Com tecnologias como a nuvem, etc., você vender como serviço, ele não tem um ativo. Então a desconexão é menos dolorosa do que a desconexão com ele. Vamos lá para a última? Vamos lá. Pronto? Essa é mais compridinha. Como fazer os funcionários de uma empresa, olha só, entenderem essa tal de era do cliente e fazer com que os seus trabalhos foquem no sucesso deles? É. Esse é um grande desafio, hein? E outro é como manter o propósito de entrega de resultado dentro da área de atendimento também. Aham. São duas perguntas em uma, mas a gente pode responder elas separadas porque ficou meio grande, né? Então vamos lá. Como fazer a empresa, os funcionários da empresa? Como fazer a empresa, entender a era do cliente e ficar focado no sucesso do cliente? O que você acha que é um ponto fundamental para essa conversa? Olha, acho que para simplificar a resposta da primeira, acho que é cultura e repetição, né? Cultura é as pessoas que você traz e mantém na empresa. Cultura é o que você mede e gerencia. Então essa obsessão por cliente, sucesso ao cliente, a era do cliente, faz com que todos os mecanismos da empresa, do mais alto nível até a medição, embaixo, a gente repita essa questão, né? Então, não é só incentivo, mas também repetição, exemplo, exemplo real da liderança, né? Então, ao longo do tempo, repetição, benefícios, remuneração, medidas, isso cria uma cultura em torno de um determinado assunto alinhado. E a segunda pergunta que eu já esqueci. A segunda é como manter o time com um propósito e uma qualidade de atendimento alinhada com a entrega de sucesso também? Ah, então, acho que... Acho que é meio casadinho, né? É. Propósito, para mim, é uma palavra importante e grande, né? Eu, por exemplo, defino como propósito que um dia todos os clientes sejam fãs da Salesforce. Olha, que legal, é assim, hein? Todos os clientes têm que ser fãs da Salesforce. Ah, por quê? Porque eu tenho que ter uma ambição alta, grande, difícil de se perseguir, mas eu fico nervoso, chateado, quando efetivamente tem um problema que me distancia desse propósito, desse valor. Isso que me faz acordar todos os dias para brigar para que o cara se transforme num fã da plataforma. E o teu time está comprado nisso também? O time está comprado. Espero que sim, né? Depois eu vou perguntar para eles. Muito bom, Paulo. Gente, essa foi a entrevista com o Paulo, VP da Salesforce, né, Paulo? Desafio grande que a gente tem de trabalhar com os nossos clientes. Aqui no Summit a gente está com uma trilha de várias palestras falando sobre esse assunto. Então quem está aí vindo para cá não deixa de participar. Contamos com todos aqui e eu vou estar aqui também para ajudar e falar sobre Customer Success. Assim como o Paulo, né, Paulo? Isso. Obrigado. Prazer em conhecer o grande colega da profissão do futuro. Olha, imagina, eu que sou fã. Imagina. Sou fã do seu trabalho, né? Não, não, não. Ao contrário. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.